Música Queridos irmãos, boa noite, estamos chegando com a leitura do Salmos 23 Todos os dias, às 18 horas, neste canal, nós fazemos a corrente do Salmos 23 Uma oração de agradecimento por tudo o que Deus tem feito na minha vida, na tua vida, nas nossas famílias Protegendo maridos, esposas, filhos e principalmente protegendo os lares, as nossas casas Ó Jesus, pedimos a ti que nos mostre o teu caminho Os caminhos da vida estão nas mãos de Deus Este Salmos 23 significa a sua expressão de total confiança Do que se o seu destino estiver no controle do Senhor, não há o que temer Pois nós temos a certeza de que tudo vai ocorrer da melhor forma possível Ó Jesus, pedimos o teu ensinamento, a tua sabedoria Coloque nas nossas bocas as tuas palavras Cuida, Senhor, de todos nós Proteja nossos caminhos, nossas decisões Senhor, tudo aquilo que sai de nossas bocas Tudo aquilo que chega nos nossos ouvidos Senhor, nos proteja Lava-nos, Senhor, com o teu sangue Do alto da cabeça até a planta dos nossos pés O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ó Jesus, Deus da glória Deus de misericórdia Estamos aqui, Senhor Estamos aqui pedindo o perdão dos nossos pecados Pedindo, Senhor, o teu socorro A tua misericórdia Vamos fazer juntos a leitura do Salmos 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Por longos dias Ó Pai amado Deus de misericórdia Pai querido Ó Deus Construa uma vida plena Para mim E para todos os que estão Nesta corrente dos Salmos 23 Que a gente possa cultivar sementes boas Obrigado Pai Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas Agradecemos Senhor pela tua gratidão Ó Jesus Ó Jesus Dá-me um espírito novo Dá-me um espírito novo Pai Dá-me uma luz nova Dá-me Senhor Ó Deus Que eu seja Pai Um filho Um filho que anda na retidão Um filho que segue a tua palavra Um filho que abre a boca para dizer Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Deus pela vida Obrigado Deus pelo ar que estamos respirando Obrigado Deus pela saúde Obrigado Deus pelos meus filhos Obrigado Deus pela minha casa Pelo meu lar Pela minha família Ó Jesus Obrigado por este momento lindo Que é a leitura dos Salmos 23 Irmãos e irmãs Nós temos que ler os Salmos 23 Uma vez por dia Todos os dias Independente do horário Nós temos que fazer a leitura dos Salmos 23 Vamos dar agora sete glórias a Deus 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 Obrigado Pai por esta corrente de oração Dos Salmos 23 Vamos pedir para Deus nos reconfortar Tornar a nossa vida mais suave Colocar alívio nos nossos corações Senhor Refrigera as nossas almas Ó Deus Tenha misericórdia de todos nós Cuida Senhor Cuida de todos nós Cuida de todos nós Onde quer que eu esteja Onde quer que eu esteja Cuida Cuida da minha vida Da minha saúde De tudo que eu estiver fazendo Cuida em nome de Jesus Vamos fazer a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Ó Jesus Ó Jesus Ó Pai querido Eu deixo também aqui Provérbios 15 A resposta branda desvia o furor Mas a palavra dura Suscita a ira A língua dos sábios Adorna a sabedoria Os olhos do Senhor Jesus Estão em todo lugar A boa língua É língua que significa Árvore da vida Irmãos e irmãs Na casa do justo Haverá sempre Um grande tesouro Os lábios De quem é sábio Derramam O conhecimento Todos os dias Às 18 horas Nós fazemos a leitura Do Salmos 23 Se você puder Participe conosco Desta leitura Pedimos para compartilhar Esta oração Com amigos e familiares Nos grupos de Whatsapp De familiares e amigos Nos ajude a levar A palavra de Deus A quem precisa Muitos Precisam Ouvir a palavra de Deus Para que a palavra de Deus Toque nos seus corações E estas pessoas Deixem o mundo As fantasias do mundo E possam Se voltar Para a palavra de Deus Possam Se voltar Para Deus Nós também pedimos Para que você Dê a sua contribuição Para este canal Se você puder Contribuir Irá nos ajudar Bastante Com qualquer valor A chave do nosso PIX está na descrição Deste vídeo Esta ajuda É importante Para que este canal Continue neste propósito Neste objetivo De levar a palavra de Deus A quem precisa Você que tem o Espírito Santo de Deus Na tua vida Independente da batalha Que esteja vivendo E enfrentando Coloque a sabedoria de Deus A sua frente Peça para Deus Colocar palavras Na sua boca E exerça O seu poder Sobre a sua vida Enfrentando O juror A ira E o inimigo Nós temos que vencer O mal Com o bem Deus Abençoe Todas as pessoas Que estão Ao nosso redor Nossos familiares E pessoas De nossa confiança Irmãos Irmãs Amai A vossos inimigos Bendizei O que vos maldizem Fazei bem Ao que vos odeiam E orai Pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais Filhos Do vosso Pai Que está nos céus Isso está escrito Em Mateus Capítulo 5 Versículo 44 Que Deus te guarde Irmão e irmã Que Deus esteja De mãos dadas Comigo e com você Nos protegendo A cada segundo Deste dia Nos dando saúde Nos dando paz No coração Sabedoria E principalmente Nos dando bons Pensamentos Tirando todo Pensamento Enganoso Que possa entrar Na nossa mente Tirando Pai Todo Pensamento Que possa causar A nossa destruição Coloque Nas nossas mentes Pensamentos Bons Pensamentos De alegria De felicidade De salvação De retidão Deus Deus me proteja A direita A esquerda A frente Atrás No alto E no mais profundo Que o muro De fogo Esteja Ao meu redor Me protegendo De toda Seta Do inimigo Senhor Que eu permaneça Na torre De vigia Orando E vigiando O tempo Todo Irmãos e irmãs Que o dia de hoje Seja um dia De bênçãos De vitórias Para você Para os seus filhos Para tua família E que Deus guarde As nossas casas Que Deus guarde As empresas Os nossos trabalhos Tudo Que nós Estivemos fazendo Que Deus Esteja De mãos Dadas Com cada um De nós Que Deus Esteja Nas nossas Vidas Que Jesus Cristo Faça morada Nos nossos Corações E que o Espírito Santo De Deus Esteja Guiando Todos Os nossos Caminhos Fiquem Todos Na paz Do Senhor Amém Amém Amém